E vamos para a decisão. Daqui a pouquinho tem Grêmio e São Paulo, jogo às oito da noite, cedinho, mesmo que dê tudo errado, dá pra curtir a ressaca, dormir e trabalhar amanhã, porque a vida continua. Essa é a única coisa certa de todos nós envolvidos nesse contexto, torcedores que amam o Grêmio, imprensa, jogadores, quem vai ficar, quem vai sair, se o Grêmio vai continuar, se o Grêmio vai precisar ganhar do Corinthians e depois ganhar do Atlético Mineiro, se o Atlético vai ser campeão, não interessa. O que importa é que todos nós temos que saber que amanhã é um novo dia. Então quem for à Arena, tem pouco mais de cinco, seis mil ingressos vendidos, que vá pra se comportar, pra torcer, até pra xingar, até pra vaiar, mas não usar as mãos, jogar objetos, agredir pessoas na rua, brigar com amigos colorados. Não, o Internacional também não fez um grande ano, pelo contrário, fez um péssimo ano, né? Então vai viver bastante da desgraça do Grêmio, como o Grêmio viveu, de vitórias engrenais e gauchões. Aliás, todo mundo diz, ah, o grupo do Internacional é perdedor porque não conquista nada desde 2017. Desde 2016, na verdade, quando foi campeão gaúcho. O que que o Grêmio conquistou de 2017 pra cá? Gauchões, grenais. Agora, o Internacional, mais recentemente, tem ganho grenais. Ganhou com o Abel, ganhou com o Diego Aguirre, já não perde algum tempo em Campeonato Brasileiro. No ano que vem, muito provavelmente, nem teremos grenais em Campeonato Brasileiro. Então uma coisa é certa. Aconteça o que acontecer, amanhã tem que ser um novo dia. Essa é a principal sugestão que eu dou hoje. Vai dormir, esquece, toma um remedinho pra dormir e seja o que Deus quiser. E amanhã aguenta coração, né? Não adianta nada. Terceira vez na segunda divisão, se der tudo errado. Se der tudo certo, focar em ganhar do Corinthians com uma energia absurda a favor, porque lá estão louquinhos pra rebaixar o Grêmio. É carta aberta da Gaviões da Fiel, é não sei mais o quê. Mas o Grêmio já fez tudo o que podia pra hoje. O importante é o hoje. Concentração antecipada, ok, certo. Ingressos mais baratos, a partir de 20 reais, ok, certo. Mesmo que tenha que haver a colaboração da OAS, da Arena OAS. 5 mil ingressos antecipados é pouco? É. Mas quem vá lá, quem for lá, vá torcer com muita energia, com muita força, acreditando que dá. Se não der, aí é aquilo que eu falei no começo. Rafinha liberado, não tinha lateral. O Grêmio precisava de alguém do ofício. Ah, mas não tem comportamento adequado, até merecia a punição e tudo mais. Ok. É o mesmo árbitro que ele xingou, que ele vai encontrar hoje. É uma coisa impressionante, né? A incompetência da CONAF, da CBF. Essa gente, eu vou te dizer uma coisa, né? Vejam o caso do Internacional no ano de 2000, que terminou em 2001, 2020, que terminou em 2021. Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio nunca mais apitaram o jogo do Internacional. Por que será? Porque o Gaciba conhece a aldeia. Eles fizeram cacaca no jogo do Internacional, o Claus expulsando o Rodinei e o Wilton Pereira Sampaio, sem personalidade, absurdamente voltando atrás de um pênalti que tinha marcado em favor do Inter contra o Corinthians. Prêmio extra. O Grêmio deu aos seus jogadores. Se tem mala para outros clubes, isso é depois, porque se não ganhar do São Paulo, não adianta nada. Se o Grêmio ganhar do São Paulo, vai a 39. Ainda pode mirar nos 45, se o Atlético chegar aqui já campeão, e muito provavelmente vai chegar aqui já campeão do Brasil. Ou ganhando do Bahia, ou empatando duas, Bahia e Bragantino, ou ganhando do Bragantino. Não vai chegar aqui, ainda precisando de resultado contra o Grêmio, muito provavelmente. Dispensou os jogadores. Aí, hoje um amigo me disse, eles queriam dispensar o Jean-Pierre. Aí meteram mais seis no pacote. Eu não duvido nada. E há os outros que ficaram, vão ficar reticentes e tal. O que o Grêmio vai fazer conosco? Isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade. Mas, se tinha que ficar com menos gente, já ficou com menos gente. Bom, tem essa história da vingança do Corinthians, de 2007. Então, o Grêmio que trate de ganhar do São Paulo para ir a mil para lá. Ou triplica o prêmio, ou quadruplica. Porque o que o Grêmio vai perder de dinheiro é um negócio estrondoso. Só o que vai ter que pagar para romper contrato. Porque jogador de primeira jogando na segunda é muito caro. Vejam que só o Douglas Costa está duas folhas do Guarani e três do Brasil de Pelotas, que agora não está nem na B, está na C. Voivoda, Roger, Becacese, todos eles. Será que todos são melhores que o Abel? Será que o Abel jogou pedra na cruz? O Cudê, essa história eu não contei ainda. Muita gente não sabe. Jogadores do Internacional aceitaram ficar três meses recebendo a menor. jogaram o pagamento lá para frente sem receber corrigido. E até num primeiro momento abriram mão de 25%. Essa foi a história. Os do Grêmio jogaram para frente e os do Internacional abriram mão de 25%. O Cudê, não. Alguém dentro do Internacional, que não foi o presidente Marcelo Medeiros, alguém segurou o pagamento normal do Cudê. Este vamos pagar inteiro. Se quiserem contar a história inteira, não tem problema nenhum. Fiquem bem à vontade. Dois anos para o Felipe Melo. Não dá, né? Dois anos não dá. Jogador de 38 anos, que ele próprio diz que joga com dores, não dá. É bobagem. Andrei ainda vá lá. Mas não jogou no Vasco na segunda divisão. Não jogou no Vasco na segunda divisão. Lembram da história dos dois anos de contrato, voltando ao Felipe Melo? Dida, não deu certo. Vanderlei Luxemburgo foi um fiasco. E ainda entulhou um monte de jogadores, como fez o Renato agora. Como fez o Renato. E requito com a consciência tranquila, né? Tudo que agora falam do Renato, distribuidor de camisas, não dá treino. Quem treina é o Alexandre Mendes. Às vezes falta treino. E tudo isso, os meus ouvintes, os que me acompanham pela internet, os meus telespectadores, já sabiam. Ah, tem coisa contra o Renato. Eu não tenho coisa contra ninguém. Na minha cabeça, eu não tenho inimigo. E pelo contrário. O Renato fez uma das melhores entrevistas da minha vida. Ele dizendo que sonhava treinar seleção, que ele ia ajudar a renovação do Luan. E o Luan ia renovar, que o Arthur era craque. Tudo isso o Renato me disse lá no campo de treinamentos do Grêmio, ali no Humaitá. É isso aí. E o que Gagliardo pediu para o Flamengo? Três milhões por mês. Com toda a comissão técnica. Dois para ele. Dirigir todas as categorias, do sub-15 até o profissional, até aí. Coordenador, não sei mais o que e tal. Três milhões nem é tanto. Dois é para ele. E mais. Dois, três anos de contrato. Três anos de contrato. Então, ele iria ganhar aí um caminhão. Só que o que assustou o Flamengo foi a multa. Eles são muito espertos. Muito espertos. A multa é astronômica. Por isso que Gagliardo ainda está estudando onde ele vai. Se é na seleção, se é... Flamengo, ele não quis o Barcelona, meus amigos. Bom, esse ano o Atlético Paranaense ganhou 37 milhões, acumulando tudo, na Sul-Americana. O Palmeiras ganhou 126 milhões. São três Sul-Americana. Quando eu digo que é a segunda divisão da América, e é, né? Da Libertadores se cai para a Sul-Americana. Da Sul-Americana não se vai para a Libertadores. Só no ano anterior, no classificatório. Mas no ano em que está disputando, caiu da Libertadores, vai para a Sul-Americana. Cai da primeira, vai para a segunda. Da Sul-Americana não vai para a primeira divisão. Da América que é a Libertadores. Então, por mais que queiram dizer que é interessante e que depois só vai entrar em abril, que não precisa entrar em fevereiro, nas primeiras fases, deslustra um pouco, um grande clube como é o Internacional. É um prêmio Consolação. E estamos conversados. Para a Libertadores, começa dia 7 de fevereiro. A Sul-Americana e a Libertadores Grupos, 4 de abril. O Inter, se não jogar a primeira fase da Libertadores, e isso dificilmente vai jogar, perde 3 milhões de dólares. Jogando as pré, ainda ganha uns caraminguás. Mas perde dinheiro também. Agora, não perca a vontade. Está aqui, ó. Ativo. Você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Aqui tem um link, nesse comentário, que você vai conversar direto com o pessoal da Ativo. Crestane Pneus, 30 anos. CrestanePneus.com.br Todas as marcas, 10 vezes para pagar. Eu sou cliente do Luciano, ali na Sertório. Motel Coliseu, na Leopoldo Frois, número 61. Há 5 minutos do centro. Suítes a partir de R$ 80. Centro Previdenciário. Você faz contabilizar todo o tempo que trabalhou. Inclusive, se trabalhou na área rural. Vai se aposentar certinho, bonitinho, como manda o figurino. Centro Previdenciário, o nome já diz tudo. 9897-89999. Centro Previdenciário. Pua Pet Care. Uma clínica veterinária que vai virar hospital veterinário. Vai ser de excelência. José Luiz esperando a sua visita. Afinal, o seu gatinho, o seu cachorrinho são os seus melhores parceiros. Tem que ser bem cuidados. Lá na Pua Pet Care, da João Varig, 2247. Dizendo que viu esse vídeo, ainda vai ganhar mais um mimo especial. Mas, pela assessoria, doutor Milton Matana, viajando o Rio Grande inteiro. Hoje está em Vacaria, lá na Grande Lagoa Vermelha. Agora, capital nacional do churrasco Lagoa Vermelha. Ajudando a administrar 80 municípios Brasil afora. Minas Gerais, Ceará, Maranhão, São Paulo. E, especialmente, o nosso querido e amado Rio Grande. KTO. Aposte para se divertir. Dúvidas? Chama no Insta. KTO, underline, Brasil. Quando for apostar, código reche. E aí, ganha ali mais 20% de reaplicação. Gosta do esporte? KTO.com, faça a sua fezinha. coloradobox.com.br Para você ter, aí na sua casa, toda a coleção dos livros lançados para celebrar a existência gloriosa do Internacional. É isso, né? Para você que está sempre ligado com a gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Na Rádio Granal, na TV Ubra. Nossa cadeira cativa começa 15 para 7. Vai ali no YouTube, você que está nos vendo no Instagram e no Facebook. Deixa um like, compartilha e ativa as notificações. Cadeiracativa.com.br Ou no YouTube, o canal do Luiz Carlos Recchi. Luiz Carlos Recchi. É isso aí. Um grande abraço.